Olha, pra você que tá começando no ramo de bronzeamento, está meio perdido e não sabe por onde começar a primeira dica que eu tenho pra dizer pra você é começar com um curso que vai dar uma boa base pra você começar a trabalhar sem ficar insegura, um curso completo, todo detalhado e você vai encontrar com o curso Feitosa Bronze no www.feitosabronze.curso.com.br A segunda dica, meus amores, é ter um espaço de bronzeamento um bronzeamento artificial, bronzeamento natural, precisa de um espaço pra você começar segundo, é você conseguir fazer as montagens de biquíni então com o curso, você vai conseguir fazer as suas montagens e está apta pra trabalhar tendo certificado, você consegue trabalhar tranquilamente e o terceiro passo é você conseguir uma autorização pra estar trabalhando no seu espaço se você tiver interesse em investir no bronzeamento artificial você também tem que entrar também com uma liminar, né? pra você conseguir utilizar as máquinas de bronzeamento, tá certo? Invista em produtos bons, fitas boas e tenha carisma isso tudo vai te ajudar a começar no ramo de bronzeamento então essa dica foi da Feitosa pra vocês, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, tchau, tchau!